O que são ondas gravitacionais? A resposta rápida seria, são perturbações do campo gravitacional que se propagam pelo espaço. Então, assim como uma onda eletromagnética é uma perturbação de uma coisa que a gente chama de campo, que no caso é o campo elétrico e magnético, e isso se propaga pelo espaço, uma onda gravitacional seria também uma perturbação num campo gravitacional que se propaga. Mas essa é a resposta rápida. Para entender o que é isso, a gente teria que entender como que a melhor teoria que a gente tem hoje em dia para descrever a gravidade, como que ela de fato descreve a gravidade. E a melhor teoria que a gente tem para descrever a gravidade hoje em dia é a teoria da relatividade geral, de Einstein, que ele formulou em 1915. E de acordo com essa teoria, gravidade na verdade é um efeito colateral da propriedade que energia e massa tem de curvar, distorcer a geometria do espaço e do tempo nas imediações onde está aquela distribuição de energia ou de matéria. Então, como o campo gravitacional, na verdade, ou a gravidade é um efeito colateral dessa curvatura, uma onda gravitacional seria o fato de que essa curvatura, essas ondulações no tecido do espaço-tempo podem se propagar e, portanto, pode... e carrega energia com ela. Isso é uma coisa importante. Ela carrega energia junto com essa deformação do espaço e do tempo. Como que Einstein pensou nisso? Isso vai até antes de 1915. A ideia do espaço-tempo, na verdade, não é propriamente de Einstein. A ideia do espaço-tempo... Em 1905, ele formula o que hoje em dia a gente chama de teoria da relatividade especial ou teoria da relatividade restrita. Foi uma teoria que ele propôs para explicar um fato experimental da época que era problemático para se explicar no contexto da física do final do século XIX e começo do século XX, que é o fato de que... um fato observado, estava sendo experimentalmente observado, de que a velocidade da luz é uma velocidade absoluta. Ela tem o mesmo valor para todo mundo. E isso é uma coisa que não se encaixava no contexto da física newtoniana que a gente tinha até então, porque no contexto newtoniano toda velocidade é relativa. Então, não faz sentido você dizer que tem uma velocidade, que tem um certo valor fixo, porque se para uma pessoa a velocidade de alguma coisa é um certo valor, para uma outra pessoa que esteja se movendo em relação à primeira vai medir uma velocidade diferente para aquela mesma coisa. Então, um exemplo típico é você está parado numa estrada vendo carros passando. Se você usar um radarzinho e apontar para um carro que está vindo na sua direção, aquele radarzinho vai dizer que aquele carro está, por exemplo, a 100 km por hora, certo? Mas se alguém que estiver no carro, que está trafegando em sentido contrário, também tiver um radarzinho e apontar para aquele mesmo carro, e vamos supor que esse segundo carro também está trafegando em relação a mim, que estou parado aqui em terra, também a 100 km por hora no sentido oposto, aquele segundo carro mirando o radarzinho dele para o primeiro carro vai medir a soma das duas velocidades, 200 km por hora, por exemplo. A luz não funciona desse jeito. A luz tem sempre a mesma velocidade. Não importa em que estado de movimento esteja o omissor da luz ou o observador que está medindo a velocidade da luz, sempre vai dar o mesmo valor. E isso era uma coisa totalmente contrária, ou seja, isso simplesmente não consegue se encaixar dentro da física newtoniana. E a questão é como conciliar isso, tá certo? E aí o Einstein deu uma solução para o problema, a solução que permaneceu. E nessa, ao fazer com que a velocidade, ao permitir que a velocidade da luz fosse absoluta, na verdade ele coloca isso como um postulado da teoria, então óbvio que ele tinha como ideia explicar isso, mas ele fala o seguinte, ou, né, dramatizando a coisa, já que os experimentos estão mostrando tão bem que a velocidade da luz é absoluta, vamos partir desse pressuposto e vamos ver o que isso implica, qual é a consequência disso, tá certo? E aí decorre toda a relatividade restrita, decorre desse postulado, mais um postulado mais técnico que já existia na física newtoniana. Mas basicamente a grande diferença é, agora você permite que pelo menos um valor de velocidade seja absoluto, e na verdade um valor de velocidade seja absoluto, que é a velocidade da luz. E pra isso a gente teve que pagar um preço, né, e o preço que foi pago é que como consequência de existir uma velocidade absoluta, tempo não pode ser absoluto. Então o tempo tem que passar diferente pra, dependendo do estado de movimento do observador. E aí o exemplo mais, digamos, dramático também, pictórico desse exemplo é o chamado paradoxo dos gêmeos, que não é um paradoxo, o nome paradoxo é impróprio, mas é só pra tentar, né, induzir a confusão na pessoa. Vamos supor que a gente tenha aqui a Terra, e aí eu tenho uma pessoa que vai ficar parada aqui na Terra, paradinha, e o irmão dela resolveu sair correndo com uma certa velocidade V, e ela vai dar a volta aqui em torno da Terra. Então, suponha que a gente tenha uma velocidade da ordem de 40% da velocidade da luz. Então eu vou escrever aqui, uma velocidade aproximadamente 0,4 da velocidade da luz, que é, então, aproximadamente 120 mil quilômetros por segundo, que ninguém duvida, certo, que é um valor extremamente alto e realista, e real. Mas então, quanto daria de diferença de tempo entre eles? Então vamos chamar aqui o passar do tempo pra esse carinha de T, e o passar do tempo pra esse carinha aqui eu vou chamar de T0. Agora, a relação entre esses dois tempos é dada por essa daqui, T é igual a T0 dividido por aquela raiz quadrada que sempre aparece em fórmulas de relatividade restrita. Então essa é a relação entre os dois tempos, que é a chamada fórmula de dilatação temporal. Então vamos ver, né, se eu tô com essa velocidade, isso aqui vai dar aproximadamente 1,1 T0. O que significa, basicamente, que vai ter passado 10% a mais de tempo pra esse carinha que ficou parado, ou o passar do tempo pra esse carinha que tá parado é 10% mais rápido do que pra esse carinha que tá se movendo. Então, por exemplo, se esse carinha ficar correndo, correndo, correndo por 20 dias, que seja, obviamente que ele vai dar uma volta em torno da Terra muito rápido, na verdade ele vai dar 3 voltas em torno da Terra a cada segundo, mas vamos supor, pra acumular tempo, que ele fique fazendo esse trajeto aqui por 20 dias. Então pra ele, vamos ter passado 20 dias, mas para o carinha que ficou parado na Terra, na verdade vai ter passado 2 dias a mais. Então, como o calendário, o tempo na Terra é medido como referência, né, o nosso calendário se passa pra quem tá parado na Terra, então pra esse cara aqui, enquanto pra ele, na verdade, só passou 20 dias, ele acha que se ele começou correndo no dia 1º de janeiro, ele acha que quando ele parou de correr ainda tá no dia 20 de janeiro, mas na verdade já vai tá no dia 22 de janeiro, embora pra ele só tenha passado 20 dias. O relógio dele, no relógio dele vai tá marcando 20 de janeiro, enquanto quando ele comparar com o relógio do irmãozinho dele que ficou parado lá, no relógio do irmão dele tá marcando 22 de janeiro. E esse efeito que a gente chama de dilatação temporal, o nome comum em divulgação científica é o efeito de dilatação temporal. Então, pra quem está se movendo, o tempo passa mais devagar. Pra Newton, o tempo era algo absoluto, e o Einstein percebe que se ele quer manter o conceito de velocidade da luz como sendo algo absoluto, então ele tem que abrir mão do tempo absoluto e passar o tempo a ser relativo. Então, a ideia principal é a seguinte, suponha que eu tenho dois referenciais, ou seja, dois observadores, por exemplo, um tá paradinho aqui, certo? Um tá paradinho aqui, e eu tenho um outro que tá correndo aqui com velocidade constante, então eu vou chamar aqui um referencial, colocar aqui os eixos nele, esse vai ser o referencial S, que eu tô representando, e esse é o referencial S'. De acordo com Newton, como que esses dois referenciais se relacionam? O tempo, o passar do tempo no referencial com linha e o passar do tempo no referencial sem linha, eles são iguais. Isso é tempo absoluto. E também tem como que as coordenadas espaciais se relacionam. Então, por exemplo, se esse aqui for o eixo X', e esse for o eixo X, e os outros dois forem Y', e Y, e Z', e Z', então o que acontece é que basicamente as transformações são essas, DX' é igual a um DX menos VDT. Isso aqui é fácil, porque isso aqui é basicamente a equação que descreve um movimento retilíneo e uniforme no colegial, né? Aquele S igual a S0 mais VT, por exemplo, tá? É só esse mais ou menos, é só uma convenção aqui, tá? E isso aqui estaria fazendo o papel do meu ΔS, que aqui eu só estou chamando de ΔX. E aí o ΔX e ΔY, porque não há movimento entre esses dois referenciais na direção Y e Z. Então isso daqui, Newton, tá? Agora, para Einstein, ou de acordo com a relatividade de Einstein, o que muda? O tempo não é mais absoluto, tá certo? Então o passar de tempo, se há movimento entre os dois observadores, o tempo não passa de maneira igual para os dois observadores. Então tem um parâmetro aqui, que é chamado fator de Lorentz, que é isso daqui. É 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos a velocidade entre os dois referenciais ao quadrado dividido pela velocidade da luz ao quadrado. E aí esse fator vai entrar em quase todo lugar aqui. Então o passar do tempo para esse referencial que está se movendo é um γ, que é esse fator numérico, vezes menos, aqui aparece um VΔX sobre C². E aí, obviamente, o tempo então deixa de ser absoluto, porque eles não são mais iguais, e passa a ser, então, relativo. Aqui tem uma pequena mudança. Aqui só aparece um fator γ, que vai ser responsável por uma coisa que em relatividade, em divulgação científica, normalmente é chamada de contração de Lorentz. O tempo passa diferente para os dois observadores, e medidas de distância também são diferentes. Então, por exemplo, se esse carinha estiver carregando uma régua com ele, que para ele ele está vendo que a régua mede 10 centímetros, o comprimento dessa mesma régua, mas visto por esse carinha, ou outro carinha aqui, é menor, está contraída. Então é a chamada contração de Lorentz, e basicamente parte da responsabilidade vem do fato de que essa equação aqui também muda. Essas duas aqui ficam inalteradas. Se eu pego velocidades muito, muito, muito pequenas, ou seja, se v dividido por c é um número muito menor do que 1, que a gente representa assim, o que vai acontecer? Esse número vai ficar tão, tão, tão pequenininho, tão pequenininho que isso aqui se aproxima de 1. Certo? E se isso se aproxima de 1, e outra, isso se aproxima de 1, então todos esses gamas aqui vão para 1. Certo? E além disso, repara que aqui aparece também um v sobre c, v sobre c quadrado, né? Mas aqui aparece também um v sobre c. Então esse cara aqui também desaparece. E aí você recobre exatamente o limite que a gente chama de limite newtoniano. Por isso que o conceito de tempo absoluto está tão arraigado na gente, porque para as velocidades típicas que nós estamos acostumados, obviamente, considerando que a velocidade da luz, esse c, é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, então qualquer fenômeno envolvendo velocidades muito menores do que essa, vai ser como se o tempo fosse absoluto e o espaço não tivesse contração de Lorentz e tudo mais. Então vale, como deveria ser razoável, vale a mecânica newtoniana. Bom, alguns anos depois, uns dois ou três anos depois, um matemático que chama Minkowski, que tinha sido até curiosamente, tinha sido professor do Einstein, só uma curiosidade histórica, dizem, né, não sei se é uma lenda ou não, mas eu confirmei que parece que é verdade, o Minkowski se referiu ao Einstein, enquanto era aluno pelo menos, como é cão preguiçoso, porque, bom, porque ele, acho que não se motivava muito a, tem aquela lenda de que o Einstein era um mau aluno de matemática, mas isso é lenda, não é verdade, né, o problema é que ele não se motivava pelo sistema educacional, então ele nunca foi realmente mau em matemática. Mas voltando para a parte que realmente importa, e o Minkowski, ele percebe, então, em 1907, 1908, que se você, que existia uma maneira melhor de entender o porquê que o tempo era relativo, né, então o que o Minkowski percebe é que se ao invés de pensar separadamente em termos de existe espaço, que é o que a gente está vendo aqui, e existe tempo, que é uma coisa que a gente percebe o passar, mas a gente não tem mobilidade de ir e voltar, por exemplo, né, que a gente só anda, o tempo só passa para frente. Se a gente pensar nesses dois conceitos, ao invés de pensar eles separados, pensar que, na verdade, eles constituem um espaço único, de quatro dimensões, três espaciais e um tempo, e é isso que de fato existe, isso que é absoluto, é esse espaço-tempo, e que essa percepção quebrada entre o que é tempo e o que é espaço é uma coisa que é, digamos assim, uma limitação nossa, né, como seres humanos, ou não só seres humanos, os animais também percebem assim, que é uma limitação artificial que não é intrínseca àquele objeto espaço-tempo, o Minkowski percebeu que ficaria, dava para entender melhor a teoria assim. Para a gente é claro, por exemplo, se eu pego, por exemplo, um plano, ou mesmo o nosso espaço aqui, o que eu chamo de vertical e o que eu chamo de horizontal, se eu não tivesse aqui a referência do chão e tudo mais, o que eu chamo de vertical e horizontal é meio que uma convenção, tá certo? Se eu me orientar um pouco torto, desculpa, saí do foco, do local, se eu me orientar um pouco torto assim, eu poderia dizer, não, mas para mim, o que é vertical é para lá e o que é horizontal é assim. E nós sabemos, nós entendemos muito bem o que significa, não, só quero dizer o seguinte, o que tem existência absoluta aqui para a gente é o espaço aqui tridimensional. Como que eu separo o espaço tridimensional numa coisa horizontal e numa coisa vertical é dependente de quem está fazendo isso, tá certo? O que Minkowski percebeu é que o tempo também era assim. O que a gente percebe como sendo espaço e o que a gente percebe como sendo tempo é a mesma coisa. O que existe, é uma coisa artificial, o que existe de fato é o espaço-tempo. Então é um espaço que por falta de um nome melhor, infelizmente a gente chamou de espaço-tempo, então sempre para uma pessoa leiga passa a impressão, não, mas você continua falando de espaço e tempo, de espaço e tempo, não, não é. É um nome, é como se fosse uma coisa só. Espaço-tempo é um objeto só, que não tem separação de espaço e tempo inerente e a percepção do que é espaço e é tempo, essa é feita pelo observador. Então quando a gente tem a nossa experiência, dependendo de qual a nossa trajetória nesse espaço-tempo, ou seja, dependendo de como que a gente está se movendo nesse espaço-tempo, a gente percebe de maneira diferente o que é a direção temporal e quais são as direções espaciais. E o curioso é o seguinte, que o próprio Einstein, quando o Minkowski propõe essa linguagem, que no fundo o que o Minkowski estava fazendo, ele não estava fazendo uma outra teoria, ele estava só pegando a relatividade restrita de 1905 e dando uma roupagem nova para ela, uma linguagem nova para ela, uma interpretação nova. E no começo o Einstein nem gostou, ele achava que aquilo era um preciosismo matemático desnecessário, era um luxo que era desnecessário, e em algum momento ele até fala que depois que os matemáticos puseram a mão na relatividade, nem ele mesmo reconhecia a própria teoria. Então no começo ele não deu muito valor para isso, achava que era algo desnecessário. Mas foi graças a essa ideia, foi graças a esse conceito de espaço-tempo, é que depois ele conseguiu generalizar isso e chegar na teoria da gravidade. Chegamos então em 1915, qual foi essa formulação de 1915? Antes ele já tinha tido uma ideia, em 1907 ele tinha tido uma ideia que ele considera como sendo o pensamento mais feliz da vida dele, que ele percebe o seguinte fato, que é chamado hoje em dia de princípio de equivalência de Einstein. Imagina que você está dentro de um elevador, ou de uma cabine que se pareça um elevador, e você... mas não tem janela nem nada, então você não se lembra como você foi parar lá, você não tem janelinha, aparentemente o elevador está parado. Mas vamos supor que de repente, sabe aquela sensação de frio na barriga? Enorme, como se alguém tivesse cortado o cabo do elevador e você começa a cair em queda livre. Então, se você tivesse um livro na sua mão e você soltasse ele, ele começa, ele simplesmente fica parado na mesma posição porque você imagina, bom, estou caindo, então aquela sensação de peso que normalmente você tem, está tudo caindo junto, está tudo caindo, tem elevador, você, livre, todo mundo caindo junto. Obviamente que não vai durar muito porque logo, logo o elevador vai se estatelar no chão e toda a história vai acabar. E aí você, bom, já se passaram 10 segundos, 2 minutos, 10 minutos e nada. Aí você começa, passa um pensamento pela sua cabeça, qual é uma outra situação na qual você experimentaria exatamente isso? Você não pode olhar para fora, então você não sabe exatamente onde você está. Mas qual outra situação que você experimenta exatamente essa sensação? De que se você solta um livro, ele fica parado, você fica flutuando. É num lugar onde simplesmente não tem gravidade, certo? Então se você estiver num espaço sideral longe de qualquer corpo que possa provocar gravidade, você vai ter exatamente a mesma sensação, certo? Porque afinal de contas aí, não é porque você está caindo, mas é porque você não tem campo gravitacional. Você não está num campo gravitacional. Só que o Einstein promove essa observação corriqueira num princípio fundamental, que é o chamado princípio de equivalência. Então ele fala o seguinte, olha, será que isso é válido? Ou na verdade ele fala, se eu impuser que isso é válido para qualquer situação, ou seja, de que você é indistinguível, você não tem como distinguir fisicamente você estar caindo num campo gravitacional ou estar livre na ausência de campo gravitacional, o que ele percebeu? Que a teoria que a gente tinha para explicar a gravidade até aquele momento, que era a gravitação de Newton, não poderia ser verdade, porque ela não é consistente com essa noção de tempo relativo. Então a partir do momento que tempo não é mais absoluto, e não existe separação de tempo e espaço, mas existe só espaço-tempo, a partir de então, todas as teorias físicas têm que ser reformuladas para serem compatíveis com esse novo paradigma. Mas a gravitação de Newton não era. Então ele pegou nas mãos a tarefa de, então, vamos achar uma nova teoria da gravidade que seja consistente com esse paradigma, tá? E que reproduza os resultados da gravitação de Newton onde é apropriado, onde a gente sabe que ela vale. E aí, lá para 1911, ele percebe que uma maneira de tentar incorporar a gravidade numa teoria, tentar fazer uma teoria para a gravidade, é justamente pegando aquela ideia do Minkowski, de espaço-tempo, e permitindo que esse espaço-tempo seja deformado por uma distribuição de energia ou de matéria numa certa região. Então, como que ele teve essa ideia, eu confesso que eu não faço ideia, mas em algum momento ele teve um lampejo de que ele percebeu, graças ao princípio de equivalência, que você poderia tentar explicar a gravidade como sendo um efeito que está nesse próprio tecido do espaço-tempo que o Minkowski tinha bolado. Só que para a relatividade restrita, esse espaço-tempo, ele não era deformado. É o que a gente chama de espaço-tempo plano. Mas, talvez, se você permitir que ele fosse distorcido, isso poderia explicar a gravidade. Só que o problema é o seguinte, ele não sabia a matemática apropriada para descrever uma geometria dessas. Nenhum físico, praticamente, entendia de geometria rimaniana, não sabia como descrever um espaço, como o espaço-tempo, por exemplo, que fosse curvo, distorcido, etc. Ele tinha um amigo de longa data que era matemático, o Marcel Grossman. A lenda, o grosso da história é que, basicamente, o Marcel Grossman ficou para ensinar a geometria rimaniana para o Einstein, porque ele queria pegar aquela linguagem para tentar descrever um espaço curvo. Que, afinal de contas, física usa a linguagem da matemática, né? A gente precisa da linguagem da matemática, que, surpreendentemente, funciona bem para descrever a natureza. Ele precisava aprender essa linguagem nova para fazer a relatividade. Ainda assim, ele demorou até 1915 para, de fato, chegar numa equação precisa matemática que ele propunha, então, para descrever como que, dada uma distribuição de energia e de matéria, ou de massa, etc., como que aquilo distorcia a geometria do espaço-tempo à sua volta e, consequentemente, qual era o efeito que essa distorção tinha nos corpos circundantes. E esse efeito colateral, que a gente chamaria, é justamente a gravidade. No contexto newtoniano, a gravidade é uma força, certo? Então, esse livro aqui, por exemplo, ele está na minha mão porque eu estou contrabalançando a força com que a Terra está puxando esse livro. Então, no contexto newtoniano, gravidade é uma força que atua entre matéria, certo? Então, eu tenho a massa da Terra enorme puxando esse livro para baixo. E a gravidade é tão fraquinha que a massa toda da Terra puxando o livro para baixo, eu, que não sou tão forte assim, certo? Consigo contrabalançar, anular toda essa força que a Terra inteira está fazendo no livro e eu consigo, com a minha mão aqui, contrabalançar. Então, do ponto de vista newtoniano, por que o livro está parado? Porque eu estou aplicando uma força no livro para cima, a Terra está puxando ele para baixo, as duas forças estão se anulando e ele está aqui parado, certo? Na relatividade geral, isso deixa de existir. Força gravitacional não existe mais, tá? Então, o que acontece? A Terra não provoca uma força nesse livro. O que a Terra faz é o seguinte, como ela tem uma massa bastante grande para os nossos parâmetros, o que a Terra faz é distorcer a geometria do espaço-tempo à sua volta, tá certo? De modo que, esse livro aqui, se ele estiver livre da ação de forças, o princípio da inércia diz, olha, um corpo livre da ação de forças, ele vai tentar andar em trajetória retilínea e uniforme, certo? Seria, no linguagem de espaço-tempo, ele vai tentar seguir uma trajetória reta no espaço-tempo, tá ok? Só que, como a Terra está distorcendo a geometria desse espaço-tempo, o que é a trajetória mais reta possível nesse espaço-tempo pode não parecer uma trajetória retilínea para a gente. Então, na verdade, a trajetória reta, mais reta possível no espaço-tempo aqui, ele vai fazer barulho. É essa. Até ele chegar na mesa. Essa é a trajetória mais retilínea possível, certo? Então, o motivo pelo qual o livro está parado aqui na minha mão agora, o que vai ser? Agora não existe mais força gravitacional, tá? Bom, se não existe força gravitacional, quais são as forças atuando nesse livro? Só tem uma, é a da minha mão sobre ele. Só que aí você vai falar, não, mas, espera lá, se só tem uma força atuando sobre ele, então a força resultante não é zero, a força resultante está para cima, certo? Então, ele tem que estar acelerado para cima. Então, a todo instante aqui, se eu estou mantendo ele parado na minha mão, a todo instante eu estou tirando ele da trajetória mais retilínea possível no espaço-tempo, que seria caindo. Se ele não está caindo, é porque eu estou tirando ele da trajetória, continuamente eu estou tirando ele da trajetória mais retilínea possível, e por isso ele está acelerado, e está acelerado para cima. Então, na linguagem de relatividade geral aqui, todos nós aqui nessa sala estamos acelerados para cima, entendeu? E, de novo, o princípio de equivalência de Einstein. E é verdade, tanto é que se a gente está aqui parado, na situação que a gente está aqui agora, confortável, sentado na cadeira, não está flutuando, essa situação é totalmente equivalente a você estar numa nave longe de qualquer campo gravitacional, numa nave espacial, que esteja acelerando para frente, ou para cima, no nosso caso, com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas ela está acelerada, ela não está... Estamos longe da Terra, longe do Sol, longe de qualquer corpo que provoque gravidade. Mas nós não estamos parados na Terra, e sim, nós estamos acelerando para cima. Não tem nenhum experimento que você consiga fazer localmente aqui que consiga me desmentir, que consiga provar, não, não, nós não estamos numa nave, mas nós estamos parados na Terra. Então, essa equivalência, o elevador de Einstein, ilustra essa equivalência de dois modos. Um que um objeto caindo no campo gravitacional é equivalente a um objeto, a um referencial livre num espaço sem gravidade, e um objeto parado num campo gravitacional, como a gente, é equivalente a algo acelerando no espaço sem gravidade. Então, na linguagem de relatividade geral, gravidade é um efeito colateral, é uma percepção que a gente tem, é um efeito colateral do fato de que as trajetórias mais retilíneas possíveis no espaço-tempo, elas são deformadas por conta da presença de uma massa muito grande como a Terra. O Sol, por exemplo, faz a mesma coisa. Por que a Terra orbita em torno do Sol? Não é porque, na linguagem de Newton, o Sol exerce uma força na Terra que a todo momento tira a Terra da trajetória reta, senão ela sairia pela tangente, certo? Na linguagem de relatividade geral, não. O Sol não provoca nenhuma força na Terra. O Sol distorce a geometria do espaço-tempo à sua volta. A Terra não tem nenhuma força atuando sobre ela. O que a Terra vai fazer, então? Tentar andar o mais retilíneo possível no espaço-tempo, não é no espaço só, é no espaço-tempo. Acontece que a geometria, a trajetória mais retilínea possível no espaço-tempo, nas mediações do Sol, tem a forma, quando projetado na seção espacial, no espaço, tem a forma de uma elipse. Então, você realmente faz a conta e você vê que dá certo. Matematicamente, tudo é consistente, certo? Então, gravidade é um efeito colateral da curvatura do espaço-tempo. Logo em seguida que o Einstein faz a sua teoria, ele já tenta ver algumas consequências, né? Ele mesmo expressa a opinião de que essa equação é tão complicada que ele não tinha esperança de que alguém encontrasse nenhuma solução exata para a equação dele, certo? Bom, ironicamente, um ano depois, a primeira pessoa acha a solução exata para a equação dele, então, mas isso é, que é a solução que já tinha no seu escopo, embora não se percebesse isso no momento, já tinha buraco negro no seu escopo. Então, o buraco negro foi, basicamente, a primeira solução exata que a gente tem para a equação da relatividade geral, já tinha buraco negro no seu, é... lá dentro, mas as pessoas demoraram décadas para perceber isso. Outra coisa que o Einstein extrai da teoria dele é o conceito de ondas gravitacionais. Então, em 1916, ele já faz algumas aproximações na equação dele, já que exata, ele não tinha esperança que alguém conseguisse resolver, mas ele faz algumas aproximações e ele mostra que se você tiver uma perturbação nessa curvatura do espaço-tempo, que a equação que essa perturbação satisfaz é análoga a uma equação que o mundo eletromagnético satisfaz, por exemplo. Então, o que ele percebe é que perturbações no campo gravitacional ou perturbações na geometria do espaço-tempo se propagam como onda e com a mesma velocidade da luz. Por exemplo, um corpo orbitando o outro já é o suficiente para provocar essa perturbação. Já que a curvatura está sendo diferente em diferentes instantes de tempo, isso já é o suficiente para você provocar uma perturbação no campo gravitacional que se propaga. E as ondas gravitacionais que foram descobertas agora é justamente isso, mas não é de um corpo como a Terra orbitando uma estrela como o Sol, mas são dois buracos negros orbitando um em torno do outro muito rápido. Então, a quantidade de onda gravitacional emitida é enorme. O problema é que detectar essas ondas, a intensidade dessas ondas é muito fraca e por uma das razões disso é porque, lembra que eu mencionei como a gravidade é fraca, tá certo? Eu consigo com um punhado aqui de músculos nem tão desenvolvidos assim ganhar um cabo de guerra feito com a Terra, exercendo força gravitacional ou exercendo gravidade, né? Ou se chame de força ou chame de distorção, ainda assim acaba sendo meio que um cabo de guerra. Então, a gravidade é muito fraca. Então, a onda gravitacional produzida, tipicamente, é ainda menor do que o campo gravitacional produzido. Se eu ficar agitando esse livro assim, ficar rodando com esse livro assim, ele está emitindo no gravitacional. Só que é uma onda gravitacional numa intensidade tão baixa, porque a gravidade já é fraca. A onda gravitacional que ele está emitindo é ainda menor, em um certo sentido. E ainda, para você perceber essas ondas gravitacionais, é ainda mais difícil. Então, onda gravitacional é comum, mas o problema é que elas são geradas em intensidades muito baixas por corpos, que é com os quais a gente está acostumado, mesmo astrofisicamente falando, e detectar essas ondas é ainda mais difícil, certo? Porque normalmente nós vamos estar muito longe da fonte e quanto mais afastado você está, menor, mais difícil fica detectar essa onda por conta da intensidade que ela tem. E aí E aí E aí Obrigado.